Oi, seja bem-vindo a mais um episódio de podcast de Fredilson, minha Fredilson, e no episódio de hoje nós falamos sobre falácias. Na fim de abril de 10 anos, o deputado nacional Immanuel Barbosa publica na sua página de Facebook um posto onde ele defende uma foto de Mika Cabral que deve por um estabelecimento do Estado de Cabo Verde. É premissa, mas Cabral caiu e nunca que foi uma figura de Estado de República de Cabo Verde, até porque ele mora antes da independência, ou seja, antes do Estado de Cabo Verde criado, portanto, é um exagero considerá-lo uma figura de Estado e descabido tem-se foto no estabelecimento de Estado. Ele suporta-se ponto com base na nossa Constituição onde a Flama está definindo tudo figuras de Estado. Ele considera-me, no máximo, Cabral é um herói nacional, ou uma figura nacional, acima de outros, que nem as carinhas-monteiras, por exemplo. Ele fala também que aquele ato de pôr fotos de Mika Cabral lá nos estabelecimentos de Estado parece uma estratégia para levar as pessoas a pensar que Cabral é mesmo uma figura de Estado. Ele termina-se posto de falar que Cabral, Cabo Verde, hoje está dispensa de tela mitológica e política que é de regime de partido único. Aquela publicação ali, campanha direito com o público, teve um monte de reação negativa, tanto por parte de internautas cabo-verdeanos, como de outros países, por exemplo, Guiné-Bissau. Além disso, a maioria das pessoas que comentam, comentam para posicionar contra, e não só contra, mas para falar coisas muito mal. Na mídia que ele, dois dias depois, a MPD, que é partido de Emmanuel Barbosa, bem faz uma declaração sobre a publicação de deputado Emmanuel Barbosa lá, através do secretário-geral Miguel Monteiro. Na declaração, a MPD fala, mas coisa que Emmanuel Barbosa fala, mas é a opinião do partido, mas sim apenas a opinião de Emmanuel Barbosa, mas é, a MPD, que respeita-se a liberdade de expressão. Ainda na sua declaração, a MPD fala também, mas respeita-se a figura de Mika Cabral e seu papel na luta de libertação, mas Cabral é parte da história de Cabo Verde. Para terminar a saga, no dia seguinte, o deputado Emmanuel Barbosa, bem faz uma declaração sobre reações a sua publicação, inclusive a reação feita para seu próprio partido, na pessoa do secretário-geral Miguel Monteiro. Na declaração, publicada na sua página no Facebook, Emmanuel Barbosa, flama o objetivo de sua primeira publicação, foi chamar atenção para cumprimento de leis e levantar debate sobre constitucionalidade daquele assunto de imagens no estabelecimento da administração pública. Explica, mas apesar de tudo alguém tem que ser herói, ele inclusive, uma constituição que abre exceção para fixação de seus votos no espaço de estado. Continuando, ele aponta uma publicação que merece aquela reação de insultos que teve, mas ele devia ser encarado com naturalidade para morrer na Rússia e na China, personagens históricos de que esse país lá está discutido sem problema. Sobre a declaração desse partido, o MPD, flama que entende a declaração que Emmanuel Monteiro manda para o jornal, a modo de ato, mas que tinha necessidade, sem falta ninguém. Ainda ele lembra Miguel Monteiro, mas a hora que ele, Miguel Monteiro, está da opinião pessoal de que ele é religioso discriminatório sobre a comunidade LGBT, mas partido que está fazendo nenhuma declaração. Para termina, ele fala, mas ele continua a ter a sua opinião, mas a sua liberdade de expressão está garantindo a constituição, mas ele tem que pedir autorização para ninguém. Wow, situação intensa. E Emmanuel Barbosa fala, mas ele é contra a foto de Cabral no estabelecimento de estado. Mas naquele vídeo, a minha intenção é que discute se Emmanuel Barbosa estava certo ou não na coisa que é falar, ou se a MPD faz certo ou não na sua comunicação, que ela talvez é assunto para um outro vídeo. E o objetivo naquele vídeo é analisar a reação de pessoas sobre a declaração de Emmanuel Barbosa. Tudo das publicações de Emmanuel Barbosa atraiu sua atenção. Teve dezenas de reações, dezenas de partilhas, centenas de comentários. E é na comentários que encreveu foco. Não há nada de jovens comentários e a maior parte desses é insulto. E, em alguns casos, acho que pode até considerar o crime para morrer a esta incentiva à violência. Por exemplo, alguém está falando, mas merece dar o soco. E outros comentários é de natureza racista. Infelizmente, comparado com esses tipos de comentários que mencionei, praticamente nenhum comentário que dirige pontos de posse de deputado de Emmanuel Barbosa. Nomeadamente, se Cabral é ou não uma figura de estado, se a Constituição define ou não figuras de estado e regula a fixação de fotos no estabelecimento ou não, e se partido podia ou precisava de marca sobre sua declaração. E que as lhe perguntas que podia ser respondida de forma simples, recorrendo à Constituição de Cabo Verde, onde o deputado Emmanuel Barbosa faz base de seu argumento. E no mesmo documento, consulta também a liberdade de expressão, que define e limita a liberdade de expressão no país, que inclusive aflama alguns de que as limites da liberdade de expressão é direito à honra e consideração de pessoas, assim como proibição de apologia à violência, racismo e outros tipos de discriminação. Em vez de um debate fundamentado, ou pelo menos um discordante civilizado, usei que um oia foi pessoas que comete falácias atrás de falácias, ou seja, da papel coisa sem nexo, fora de assunto, e com a intenção de passar certas ideias como verdadeiras, sendo esse falso. No começo, é para o tipo de comentários que mais um oia naqueles postos, ataque a pessoa de Emmanuel Barbosa. Aquela é uma falácia que está chamada de ad homens, que é a hora que alguém, em um debate, ataca caráter ou características da pessoa, em vez de ser argumento. A pessoa pode ser atacada, por exemplo, para morrer e estar considerada, mas tem alguma coisa que ganha com seu argumento. Ainda, ele pode ser atacado por morrer de grupo ou pessoas a quem está associado. Naquele caso, ali, não teve pessoas que chamam-lhe um monte de nomes, que tem um problema de cabeça e que cria fama. A falácia de espantalho, que ali, infelizmente, é um argumento que está usado seu. Então, consiste na distorção de palavras de alguém. Por exemplo, alguém está falando, mas é preciso fazer corte nos subsídios de deputados, e outro alguém está respondendo, se não crê, tem só deputado corrupto. Assumindo uma corte de subsídio, gera corrupção naquele grupo de deputados lá. No caso em questão, no caso de Manoel Barbosa, que ele aplica, por exemplo, a comentário que o Taflama tem uma tentativa de pagar a história em Cabo Verde, e naquele posto de Manoel Barbosa, ali, é o único que é esse caso. Ou seja, ser contra a força de Amica Cabral no espaço público é ser contra a história de Cabo Verde. Tem ainda apelo à força. Infelizmente, é que esse caso masteu com um olho no comentário. É hora que a oposição, Taflado, tem uma consequência desagradável para ele, se ele tiver a opinião contrária. Na caso de comentários ali, não é várias pessoas que também oferecem ou sugirem violência contra o deputado Manoel Barbosa. Que as liam apenas alguns e que esses comentários que contribuem com a área de positivo para a discussão que o deputado Manoel Barbosa abre, e que também pode ser um indicador de importância de investe na área de filosofia na educação, quando pode aprender sobre pensamento crítico e raciocínio. Obviamente, é preciso ter um pouco mais de civismo. Dado que o alfabetismo na Cabo Verde é de 29%, tem um probabilidade muito alto de que as pessoas que a Anata faz e que os comentários convenciona é pessoas que vão para a escola. E mesmo assim, o nível de argumentação foi erisório, ou é erisório. E falácias é algo que muito bem está usado também para políticos e meios de comunicação para transmitir uma informação falsa como se fosse verdadeira. Ou seja, é uma maneira de manipular o povo. Por isso, tem que o conhecimento ali é essencial para distinguir a verdade de falsidade, principalmente nas alturas que fake news já torna algo comum. Por isso, se dizer que Manoel Barbosa fala é verdade ou não, é que a Gocoba insulta ou oferece no vídeo que não está a descobrir. É que o pensamento crítico e raciocínio, caso contrário, não está a ser apenas uma massa que está manipulada com qualquer coisa. Tem que o caso ali pode ser usado na campanha, por exemplo. Último ponto, o objetivo daquele vídeo ali é que para você na rota ponte quem é que se comete falácia, mas para você ser capaz de identificar falácia e que quem na conversa sabe ou conversa emocionante sempre pensa primeiro. Que ele é tudo. Obrigado por assistir. Chega a nós no próximo episódio. Até lá e os fica direito.